Fala meu povo, beleza com vocês? Olha só, o aniversário do Zezé tá chegando e quem tá esperando por esse momento já vai comentar, vai deixar o seu comentário se vai querer participar dessa festa aí, né, que é o aniversário do Zezé você já vai deixar o seu comentário, beleza? Então é isso, tá se aproximando o grande dia da festividade do aniversário do Zezé aonde vai tá toda a equipe do Ivan Borgatti, onde vai tá todos aqueles que gostam realmente do Zezé e que quero dizer também que vai ter muitas outras pessoas que vão vir de fora pra prestigiar esse grande momento que é o aniversário do Zezé então se você vai querer tá aí nesse grande momento, vai comentando aí, beleza? Acredito que por conta da distância muitas pessoas não vão conseguir chegar mas aquelas que moram perto, aquelas que sempre estão junto com o nosso amigo Ivan Borgatti vai querer estar sim ali contemplando esse momento maravilhoso mas caso você não tiver pessoalmente, você vai poder acompanhar através do canal do nosso amigo Ivan Borgatti então já comente aí se você vai querer tá nesse momento aí tão feliz e tão emocionante que vai ser com certeza o primeiro aniversário do Zezé com uma grande festa, beleza? Fico por aqui, me despeço de vocês, até o próximo vídeo aqui no nosso canal, valeu!